Antes de mais nada, eu sou brasileiro. Pois, gosto do esporte em geral, eu tenho poucas amizades, mas verdadeiras. Levo uma vida na Inglaterra dedicada à minha profissão. Sempre que posso, volto ao Brasil, porque gosto demais de estar aqui com a minha família. E acho que, de certa forma, sou uma pessoa arrojada. Eu realmente não consigo sentar, cruzar os braços e esperar que as coisas venham prontas. Eu costumo lutar por aquilo que acho ser correto e quero e desejo. E não dou trégua para aqueles que estão junto de mim. Eu exijo o máximo, não só de mim, como para aqueles que estão em torno, tanto no trabalho como no lado pessoal. E aí Tchau, tchau.